Bem, aqui em São Paulo, são nesse exato momento que eu vou falar com vocês, são 9 horas e 9 minutos, é praticamente aqui uma live, que nós já estamos, porque eu estou falando aqui e já vai subir o vídeo, então quando vocês estiverem assistindo aqui o vídeo, os fatos que eu vou relatar aqui estarão ainda acontecendo. O pessoal aqui em São Paulo está organizado já na USP, a USP já está fechada, já há gente se reunindo lá, a nossa organização parece que está boa, eu creio que vai ser uma boa manifestação. Eu tenho alguns recados para as pessoas que vão participar da manifestação. A primeira coisa é, lembre-se, Bolsonaro teve 57 milhões de votos. Nós não temos hegemonia na cidade, nosso pensamento ainda é muito minoritário, nós não estamos com esta bola toda. A população ainda acredita em Bolsonaro e às vezes a gente se deixa entusiasmar porque nós nos acompanhamos a política, a população não acompanha a política. Então, para muita gente, as coisas estão andando, não mudou muita coisa. Então isso tem que ser levado em conta para que as manifestações não sejam tomadas por aquela ideia de que todas as pessoas têm que aderir, têm que concordar, não. Então, pode haver restrições, pode haver restrições, as pessoas podem fazer cara feia. Então, evitem o confronto com qualquer um. Não entrem em provocações de maneira alguma. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é internamente, gente. Não cerceie nenhum colega, nenhum amigo, nenhum companheiro que esteja fazendo manifestações que você não gosta. A não ser quando é alguma coisa que realmente vai prejudicar o movimento. Então, aí você avisa o colega. Mas se ele for com uma bandeira de um partido, se ele for com uma palavra de ordem que não é da educação, se ele for com uma manifestação mais individual, deixe acontecer. Se um grupo que não é o seu tomar a frente da manifestação em determinado momento, deixa acontecer. Não trabalhe com o espírito que não foi aquele... Trabalhe com o espírito de 2013, né? Quando todo mundo participou. E trabalhe com o espírito também de colaboração entre as forças de esquerda. Bem, esse é o segundo recado. Esse recado é importante, gente. Esse recado é importante. Vocês vão entender lá na hora por que é importante isso. Terceiro. Não se esqueçam que a imprensa está dúbia. Ela não sabe se ela se engaja ou se ela não se engaja. A imprensa escrita já se engajou. Está programando trabalhar junto. A televisão sempre foi mais devagar. Então, não façam lobonices. O que é lobonices? Lobonices é o lobão. Na hora do impeachment, lá gritando contra a Rede Globo. Não façam isso, gente. Não adianta vocês fustigarem os meios de comunicação. Meio de comunicação é para ganhá-los a nosso favor. Não para fustigar. Quem fustiga o meio de comunicação perde o meio de comunicação. Eu expliquei isso mil vezes para as pessoas de esquerda. A direita entrou nessa de bater de frente e tomou na cabeça. Até hoje é com dificuldade com os meios de comunicação. Não façam isso. Tragam os meios de comunicação. Não agridam jornalistas, pelo amor de Deus. Jornalistas são trabalhadores. Não confundam jornalistas com as empresas. Tratem-os bem. Outra coisa, mesmo as empresas. Mesmo as empresas. Jornal que é notícia. Faça a notícia acontecer. Faça a notícia positiva acontecer. Leve um cartaz interessante. Leve uma frase boa. Pensa numa frase boa. Leve uma criatividade. O jornalista com uma frase boa, com um cartaz bom, com uma fantasia legal que você vai na manifestação, ele não tem como ele não ser recebido na editoria do jornal dele para pôr. E os jornalistas têm boa vontade porque o tema da educação mexe com todo mundo, gente. Veja, aqui em São Paulo as escolas particulares vão fechar. Então, a coisa está andando. Então, esse é o terceiro recado. Guardaram bem esses três recados? Eu poderia dar mais recados. Mas só esses três, se a gente cumprir esses três recados, nós fizemos muito, gente. Nós fizemos muito. O nosso canal está já com os seus passarinhos montados. E nós vamos para a cabeça nessa manifestação, gente. Nós vamos para a cabeça. Não tem escapatória. E nós contamos com o maior militante do Brasil, gente. O maior militante do Brasil a favor das nossas reivindicações pela educação está conosco, que é o ministro da educação. Ele é tão ao nosso favor que ontem ele disse que ele quer entrar com a polícia dentro das unidades universitárias, dentro de qualquer campo. Ele quer entrar com a polícia. Então, ele está falando isso e ele está pondo pólvora no movimento. Então, vai ver que ele quer cair mesmo. Ou ele quer fazer a política do Bolsonaro, que é a do confronto, que é a do prega para capar. Então, vejam. Vamos lá, gente. Bolem uma frase legal para pôr no cartaz. Não ponham as mesmas frases, sabe? Verbas para educação. Não, não. Ponham frases criativas. Criem frases. Criem frases. Eu não quero beijo do Weintraub. Coisas assim, né? Em 2013, eu fui com um cartaz para a manifestação que é Quero Sexo com Dilma. Meu cartaz da manifestação. Até hoje, até hoje eu falo. O Lula está errado na avaliação dele sobre 2013. A gente não foi lá contra a Dilma. Bem, então a ideia é essa. Criatividade, gente. Criatividade. Sabe? Não se intimidem, mas não provoquem. Não deixem os colegas fazerem bobagem, mas não os cerceiem naquilo que eles estão fazendo de correto. Sair um pouco da... Sabe? Tem um cara ali que não está manifestando pela educação, está pedindo Lula livre. Deixa ele. Na boa. Na boa. Ele tem esse direito também. Está engasgado aqui? É na perspectiva da esquerda? Toca o pau. Sabe? Não tem que ficar cerceando o colega, não. Se você tiver uma fantasia legal, vá com a fantasia legal. Sabe? Não se intimide. Não se intimide. E não se esqueça, gente. Não se esqueça de uma coisa. A manifestação é uma manifestação para a gente melhorar. Para a gente sair dessa desgraça. Não para a gente provocar desgraça. Sabe? Então, tome sempre muito cuidado. Sejam atenciosos com as pessoas. É isso, gente. É isso. Levem água, não levem de maneira nenhuma qualquer instrumento perigoso. Não levem canivete, não levem faca, não levem apontador de lápis. Não carreguem nada, não levem spray de pimenta. Nada, nada, nada. Não carreguem nada que possa dar dúvida, interpretação para policial ou para fotografia besta. Você sabe como é que funcionam essas coisas, né? E ganhem a imprensa para vocês. Vamos ganhar a imprensa para nós. Para nós. Vamos com essa ideia. Não tem... A imprensa não é nossa inimiga. Não façam nada contra a imprensa, muito menos contra as empresas de comunicação. Elas estão dúbias quanto a isso. Não se trata da reforma da Previdência que elas são a favor. É outra questão. A educação, a tendência na imprensa é ficar a favor de qualquer manifestação sobre educação. Tá? Então, vamos lá. Está todo mundo junto. E daqui a pouco eu vou fazer mais um vídeo aqui, antes de a gente partir também para o pau. É isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto. Eu vou fazer mais um vídeo aqui.